Vamos rezar juntos hoje, te convido a entrar nesta oração, pedindo a Jesus que nos toque, que nos prepare, toque no nosso profundo ser, para que tudo seja orado, falado e entregue. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te louvo, te bendigo, te glorifico. E hoje, Senhor, não somente te agradecer, te dar graça, mas quero pedir a graça, Senhor, de poder perdoar, me perdoar, perdoar aqueles que estão à minha volta, perdoar as situações e de olhar para elas com gratidão, porque me fizeram crescer, me fizeram reconhecer muitas coisas que eu não enxergava. Quero te pedir, Senhor, que eu possa olhar para os erros do meu passado, reconhecê-los e os erros do presente, que eu possa baní-los da minha vida. Me ajuda, Senhor, a ressignificar as coisas que precisam ter o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, que eu tenha a capacidade de transformar, de me transformar, para que eu possa ser uma pessoa melhor para mim, para aqueles que dependem de mim e para aqueles que estão à minha volta. Eu te peço, Senhor, tira todo o sentimento ruim e emocional, inclusive de culpas que não tenham perdão. O Senhor é bom, compassivo e misericordioso. E o Senhor pode nos perdoar. Que eu tenha essa certeza e essa fé de querer sempre buscar o arrependimento. Que eu tenha tempo de voltar atrás, para que as consequências não sejam demasiadas pesadas. Fortalece-me, Senhor, na vivência de cada dia ao teu lado. Fortalece-me, Senhor, e mostra-me quanto é poderoso o teu amor e quanto é grande a tua misericórdia. Divina misericórdia, rogai por todos nós que recorremos a vós. Jesus, eu quero aprender a amá-lo, a honrá-lo, a segui-lo. Vamos rezar agora a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.